Olá, o Olho Esporte aí desta semana está de uma maneira diferente, a gente vai falar sobre vôlei. Eu já estou aqui com o André Ehler, que é um multicampeão, mas dos últimos quatro anos, dirigente. Ainda não conquistou o primeiro título como dirigente, mas está no caminho. André, as categorias de base desse novo projeto, elas continuam do Sub-15 até o Sub-21? Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro, ouvir dirigente, que eu sou dirigente, sempre é estranho para mim ainda. Como está no meu DNA que o atleta, o ser atleta, eu costumo até falar que eu não sou ex-atleta, sou pós-atleta, fiquei um pouquinho mais tranquilo. Mas sim, continuo sim, é uma das características, um dos pilares do nosso projeto. A gente tem as categorias de base, é essencial para o nosso projeto, inclusive esses garotos das categorias de base, do Sub-21, vão completar a equipe adulta. Diante deste cenário de crise econômica, está ficando cada vez mais difícil fazer vôleibol? Para falar a verdade, eu acho que como a crise impactou todos os setores do Brasil, acho que está cada vez mais difícil fazer tudo. A gente não costuma usar a palavra difícil ou dificuldade aqui no esporte, a gente fala desafiador. Então é sim desafiador fazer esporte no Brasil. Porém, a gente tem uma empresa com muita experiência no mercado de gestão esportiva, que é a SM, faz a gestão do nosso projeto, fica lá em São Paulo. Isso nos ajuda bastante. Eu sou o braço da empresa em Campinas, o contato direto com a equipe efetivamente. É desafiador sim, mas o fato de a gente sempre avançar e evoluir no caminho da profissionalização, está ficando cada vez menos desafiador e menos difícil a gente conseguir parceiros fortes, como a gente conseguiu esse ano para dar continuidade no projeto. Na temporada retrasada, o projeto chegou até a final. Na temporada passada, até a semifinal. Esse novo projeto, ele chega para ser campeão ou é difícil a gente já fazer um projeto a longo prazo? Eu sei que no vôlei é difícil desbancar o favoritismo, mas mesmo assim, o projeto é para ser campeão? De novo, eu vou falar que é desafiador. O ano é desafiador nesse sentido também. Nós temos uma equipe com muito valor técnico e muita qualidade técnica e física, jogadores experientes. Nós temos o complemento das categorias de base, que são garotos que vão dar um gás a mais para a nossa equipe profissional. É um ano desafiador, porém tudo é possível. André, muito obrigado e boa sorte nessa situação desafiadora que você está vivendo. Obrigado. Agradeço imensamente a presença de vocês todos os dias. E vocês são sempre presentes ali no nosso projeto. Isso é muito, muito importante para a gente, porque através de vocês nós mostramos o nosso trabalho. Vocês são muito bem-vindos, voltem sempre, apareçam no ginásio, nos liguem. Vocês têm todos os meus contatos, então sintam-se à vontade. Vocês fazem parte da nossa história. Muito obrigado, viu?